Bom dia a todas e todos. Eu quero resgatar aqui um pouquinho da minha história. E hoje pra mim é uma honra e uma emoção estar aqui junto do nosso eterno presidente Lula. E dizer que há cinco anos atrás eu ainda era uma catadora do lixão na cidade de Uruguaiana. Eu vivia lá há mais de 20 anos soterrada no lixão junto com a família e mais de 200 pessoas que viviam naquela saga abaixo da linha da miséria. E que depois do encontro com o presidente que era o Natal dos catadores que era o bate e volta que fazíamos e também que o presidente criou o ministério que era o CISC, que era o Ministério da Inclusão Social das catadoras e dos catadores. nós conseguimos sair daquela miséria daquela miséria do lixão e passar por uma associação e também fundar algumas outras cooperativas. tivemos também o apoio da economia solidária e o movimento nacional de catadores que nunca para e que nunca desistiu e que sempre acreditou na volta do presidente Lula, que sempre acreditou no governo do presidente Dilma e que nós, catadoras e catadores, precisamos de uma política de verdade para manter nosso setor, manter o setor da reciclagem onde as empresas privadas estão querendo nos atropelar como rolo compressor. Estamos perdendo com esse governo, com esse desmando, nós perdemos os nossos direitos já conquistados no governo Lula e no governo Dilma. Queremos, sim, viver dignamente e o nosso trabalho que nós conseguimos conquistar com muita luta, com muita perseverança e com muito apoio do governo federal. Queremos, sim, que o pro catador vingue. Queremos que volte uma política séria e competente que venha de encontro às necessidades das catadoras e dos catadores para que nós não tenhamos que voltar novamente para o lixão, comer lixo, ver nossos filhos em escola e sobreviver sem moradia e sem educação. Vejo novamente uma luz, uma centelha se atendendo no fim do túnel e digo, o nosso presidente sempre foi e sempre será o presidente Lula. Eu ouso dizer, eu ouso dizer, que ele foi e será, e talvez o eterno, por que não dizer, o maior político na história do Brasil. muito obrigado a todos. Nós esperamos que nessa gestão que com fé o senhor vai falar, que tenha política voltada para as catadoras e para os catadores, política para que não se repita nunca mais, no lixão nunca mais, mas sim trabalho digno e políticas voltadas às nossas necessidades. Muito obrigada. Brasil, urgente, Lula, presidente! 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 Obrigado, dona Maria. Há muitos anos a gente tinha orgulho, orgulho de levar a cooperativa no BNDES e dizer que o BNDES ia emprestar dinheiro para a cooperativa. A gente tinha o interesse de fazer com que empresas públicas grandes comprassem das cooperativas para ajudar as cooperativas. Sabe? Como a gente fez com os catadores de papel quando a gente governava as cidades mais importantes desse país. Ou seja, por que para pegar o lixo de um grande empresário? Por que não pega dos catadores? Muitas prefeituras faziam e agora não fazem mais. E nós vamos votar e pedir para fazer. Nós não temos como mandar a prefeitura fazer. Nós não queremos impor, nós queremos discutir a necessidade da grandeza social da gente organizar os catadores de materiais recicláveis, sabe? Para que eles tenham cooperativa, para que eles tenham espaço para trabalhar, para que eles tenham roupa para trabalhar limpo, para que eles não corram nenhum risco. Eu fui agora visitar uma cooperativa em Brasília. Chegamos lá, eles estavam com dúvidas, as leis estavam comigo. Eles estavam com uma dívida de IPTU de R$ 400 mil. Eu falei, é possível. Aí, graças a Deus, a gente tinha convidado o Zequinha Sarney, filho do Sarney, que é o secretário de meio ambiente lá. Ele foi lá e inventou os cooperativos de pagar IPTU. É porque não tem sentido você tratar uma cooperativa pequena como se fosse uma empresa grande. Então, isso significa a gente fazer uma pequena revolução na questão do empreendedorismo. Na questão da lei de ator trabalhista, por exemplo, a gente vai mudar muita coisa que eles fizeram. Mas a gente não pode dar as mesmas condições de uma cooperativa de 10 empregados pagar as mesmas obrigações sociais de uma multinacional. É preciso que haja uma diferenciação, porque senão as pessoas não conseguem se organizar. Então, nós viemos aqui para aprender com vocês. Então, se vocês acreditam em cooperativa, se vocês acham que isso pode ser uma parte da solução dos empregos que nós precisamos criar, da renda que nós precisamos criar, pode saber que vocês vão ser chamados a fazer essa revolução social nesse país logo, logo. Estejam preparados para isso. por mais, gente.